Moleque é monstro, tá chavosinho, tamo pesado, e aí tchauzinho, então manda os vídeos moleque Eu tô com fete de amante na garrafa que esparam, Deus me deu a vida, eu brindo até o fim do mar No bloco em cima vem, Lourenço is my name, de jeito ou de outro pode crer que elas vêm Chegando de Ferrari na balada quem é? No camarote eu sou o Regnei no Pelé De Nova York a Milão e depois Paris, com 22 você não fez metade do que eu fiz É festa todo dia, quem vê pensa é carnaval, champanhe a gente bebe que nem água mineral Meu pai me dava grana pra gastar com a mulherada, besada parecia mega cena acumulada Mulher nunca faltou, tá comigo entra VIP, no camarote mais modelos que no Fashion Week E se você quiser me ver, sabe onde achar, eu tô em Jureire ou Ibiza na pachada Com fete de amante na garrafa que esparam, Deus me deu a vida, eu brindo até o fim do mar No bloco em cima vem, Lourenço is my name, de jeito ou de outro pode crer que elas vêm E ela vem mesmo, quando me vê chegar De Ducati, Lamborghini, Maserati ou Jaguar Na minha arca de Noé, mulher só entra em par E por favor, nada de foto é particular Mas se rolar e acordar comigo de manhã, eu posto uma foto nossa no teu Instagram O som rolando, tipo rap, punk, pap, bela E ler a gata, se a meu lado, eu sou limpio, bela Eu sempre falo como italiano, tipo iate Dar uma volta só, eu e você no meu iate Aqui só tem amigo meu e nada de comédia Eu sou o Real Player, você o Windows Media Corrente de amante na garrafa que esparam, Deus me deu a vida, eu brindo até o fim do mar No bloco em cima vem, Lourenço is my name, de jeito ou de outro pode crer que elas vêm Então rebola agora, vamos embora que não dá É tanto flash que é preciso protetor solar Depois que me puseram na TV e nos jornais Fui comprar o Big Mac e me cobraram cem reais Corrente de amante na garrafa que esparam, Deus me deu a vida, eu brindo até o fim do mar No bloco em cima vem, Lourenço is my name, de jeito ou de outro pode crer que elas vêm Cheiozinho os vídeos HDs Esse é os melhores lançamentos do YouTube Ahahahahahaha Ahahahahaha